Olá amigos da MasterFill, neste vídeo aqui eu vim mostrar pra você como você alinhar e ajustar a sua máquina de corte vinco quando ela é muito larga, né? Então pra isso eu trouxe duas facas. Por que duas facas? Porque a gente vai colocar uma de um lado do rolo e a outra do outro lado do rolo. Quando você utiliza a placa de polipropileno embaixo, você precisa já regular a máquina com a placa, tá? Quando você utiliza a placa embaixo da faca. Então vamos lá. Primeiro você vai colocar uma faca de cada lado e vai empurrar ela lá pra baixo do rolo. Aqui eu já subi, eu subi toda a regulagem aqui, ó. Deixei bem alto aqui e eu vou colocar lá embaixo. Ó, percebe que ela entrou sem encostar no rolo, né? Porque eu tirei toda a pressão. Agora a gente vai vir abaixando aqui, ó. Vai abaixar até que o rolo encoste, tanto nessa quanto na outra. Qual que é o intuito de eu fazer a regulagem com as facas? Que eu sei que ela ficou na altura correta da base junto com as facas. Então o conjunto todo está na altura correta, entendeu? E eu coloco uma de cada lado pra evitar que o rolo fique torto, né? Que é um erro frequente. Ele dá um ângulo assim, ó. Fica mais apertado de um lado do que do outro. Então quando eu coloco uma faca de um lado e do outro e já utilizo a base, quando você utiliza a base e você já coloca tudo junto, você tem um conjunto todo da altura justamente pra ela ficar nivelada e também na altura correta. Aí eu vou tirar de baixo, né? Eu vou tirar a faca de baixo. Agora eu vou colocar o material que eu vou cortar em cima das facas. E agora um detalhe importante. Quando você for passar, aqui eu tô passando com a faca reta, mas na verdade, depois que você ajustar, você vai ter que sempre passar com ela na diagonal, tá? Então eu vou colocar o material que eu vou cortar. Ela já está ajustada na altura e na pressão. E agora eu vou passar. Ó, passei do outro lado. Um detalhe importantíssimo é você não tirar o material de cima da faca. Olha só. O que que tá mostrando aqui esse material? Esse material tá mostrando que pra este lado da máquina, aqui já ficou na pressão correta. Mas esse outro lado, ó, se você for perceber aqui, ó, não cortou. Então já mostrou que esse lado aqui é o lado que eu tenho que dar um pouquinho mais de pressão, porque esse lado já cortou tudo. Esse lado não cortou. Então eu sei que esse rolo, ele tá desalinhado. Ele tá ainda com ângulo assim, ó. Então eu preciso apertar apenas esse lado. Então vamos lá. Vamos dar um pouquinho de pressão desse lado aqui que falta. Aí a gente vai passar pra lá. Por que que eu não tirei o material de cima da faca? Porque é o próprio material que vai me dar essa pista, da onde eu tenho que dar um pouquinho mais de pressão. Então aqui, ó, ele já deu uma meia voltinha a mais aqui de pressão. Vamos passar pro lado de lá. Passar pro lado de lá, né? Ó. Então a gente vem aqui do outro lado. E olha o resultado. Você viu que aqui começou a dar mais pressão? Ó, não tinha cortado aqui, já passou a cortar. Desse lado aqui já tá boa a pressão. Então vamos dar um pouquinho mais de pressão desse lado. Vai. Ó, ele foi lá, deu mais uma meia voltinha, tá? Vamos passar de volta pro outro lado. Tá? Isso. Ó. Vamos ver o resultado. Isso tudo sem tirar o material de cima da faca. Porque é ele que tá dando a pista. Agora eu já sei que aqui cortou. Olha aí, ó. Cortou tudo. O formato inteiro da caixa. E vincou legal. Esse lado também. Cortou e vincou. Esse lado aqui, dá pra perceber que ele até ficou com um pouquinho de pressão a mais. Quase decepou o vinco. Então eu venho aqui. Retiro o pelinho de pressão, tá? E esse lado aqui já ficou bom. Então aqui a gente sabe que a máquina está na pressão correta. Está alinhada. Ela não está torta assim, ó. Não está torto. E está na pressão e altura correto pro conjunto que você trabalha. Que é a faca mais a base. E está na pressão. 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 Obrigado.